O que acontece com o teu coração quando você entra na piscina? O que acontece imediatamente e o que acontece 30 minutos depois? Você já se perguntou isso? Olha, para quem tem problemas no coração, você tem que saber. Porque a hidroginástica não é tão segura assim a princípio, se você não tomar alguns cuidados, tá? Então vem comigo que eu vou te contar isso hoje. O meu nome é Hassan Siaga, eu sou médico, sou cardiologista, sou ecocardiografista, também sou especialista em medicina interna, e professor da Universidade Estadual de Roraima no curso de medicina. Então vem aqui comigo. Primeiro passo aqui, vamos falar aqui o que acontece imediatamente, tá? Bom, apesar de ser muito bom para obesos, apesar de ser muito bom realmente de fato, para quem tem problemas no coração e apesar também de ela ser um dos papéis da função de reabilitação cardíaca, quando você faz a imersão na água, quando você já imerge ali, você vai ter um reflexo vagal. O que é esse reflexo vagal? O reflexo vagal, ele é quando entra um sistema nervoso que a gente chama de parassimpático, e isso faz com que o coração desacelere, faz uma bradicardia. E isso também vai ter efeitos sobre a pressão arterial. Tanto é que quando a gente procura fazer ali uma meta de treinamento para o paciente, a gente já espera que vai cair aproximadamente aí uns 10 batimentos por minuto, só na hora de emergir. Mergulhou a cabeça ali, já vai cair mais ou menos 10 batimentos por minuto. Então você já tem que estar ligado com isso, e saber que tem que calcular a frequência cardíaca esperando que vai ter essa queda. Aproveitando aqui ainda sobre a frequência cardíaca, existem vários estudos que fizeram ali uma avaliação do que acontece quando a temperatura está entre 27, 30 graus e 33 graus Celsius. Tem outras temperaturas também, mas o maior estudo fala a respeito disso. E o estudo foi feito o seguinte, a pessoa entra na água e fica da altura ali que a gente chama de processo tifoide. O que é o processo tifoide? Não tem quando você toca ali na tua barriga, tem aquele ossinho em cima da costela, tem uma pontinha assim, onde você tem aqui a costela, aí tem um ossinho bem que serve bem perto da barriga, perto do estômago. Ali é o processo tifoide. Eles viram ali os pacientes que eles entravam ali e perceberam que assim que eles entravam na água, ficavam nessa altura em 27, 30 e 33 graus, eles tinham repercussões diferentes. O que eles perceberam? Que quanto menor a temperatura, menor a frequência cardíaca. Mas espera aí, eu vou já desenrolar para você aqui o que acontece nos 30 minutos depois e a gente vai contando aqui o que você espera e também vou te falar qual é a temperatura ideal para você entrar na piscina. Olha isso, tem até isso. Então vem, vem vindo comigo, segura aqui porque tem muita coisa importante apenas numa piscina, hein? Olha, e assim, quando você está lá na água, chegando na próxima dos 30 minutos, você vai ter um retorno do sangue, que é mais ou menos 700 ml. Isso pode mudar de pessoa para pessoa, mas isso vai responder mais ou menos 60% do volume dentro da caixa torácica. É aí que tem um grande problema. É aí que já tem um probleminha. Quando você aumenta esse retorno venoso, nessa parte próxima dos 30 minutos que você aumenta, você pode fazer uma congestão aqui dentro e o coração não conseguir bombear direitinho. Veja bem, isso para cardiopatas, tá? Ele não conseguindo bombear direitinho, vai extravasar a plasma do sangue para dentro do pulmão. Vai acontecer o que a gente chama de congestão pulmonar ou então edema agudo de pulmão, que é quando você tem aquela água no pulmão. Então tem que estar muito ligado nisso aqui, tá? Esse efeito vai ser o efeito inicial. Então o efeito inicial vai retornar. Então na transição vai começar a ter esse retorno aí, tá? Então fica ligado. E agora eu vou te contar quando a gente chega nesses 30 minutos e depois. O que acontece? Olha, vem comigo, tá? Quando você passa, então você atingiu os 30 minutos, você tiver uma água muito fria, você tem que entender que vão ter efeitos diferentes agora. O corpo vai começar a entender que você está entrando em hipotermia. E o que vai acontecer agora? Aquele fluxo que estava ali em cima, que se não te prejudicou aqui, ele vai te prejudicar agora diferente. Olha o que acontece. O sangue vai desviar para os membros inferiores. Eita, aqui é um problema. Porque o que acontece, pessoal? Quando ele vai descer o sangue, o corpo acha que está perdendo sangue. Aí o que é o mecanismo aqui? Agora começa um outro cenário. Não tem mais a bradicardia. Começa a subir. Ou seja, não tem mais a queda da frequência cardíaca. Ela começa a subir. E a frequência cardíaca elevada, ela prejudica o coração funcionar direito. Então ele manda menos sangue para o corpo todo, inclusive para o próprio coração. Então você que tem ali uma artéria próxima de estar obstruída, você que tem algum problema cardíaco, ele pode desencadear naquele momento. Você pode até infartar naquele momento se você não souber as técnicas direitinho, se você não tiver tido um preparo antes. Por isso que eu sempre falo de reabilitação cardíaca, pessoal. Tem que tomar muito cuidado. Não é tão simples. Ah, joga na piscina que vai dar tudo certo. Então tem que estar esperto, tá? E um detalhe, a temperatura que foi verificada, eles colocaram que tem que estar próxima de 25 a 27 graus Celsius. Seria a temperatura melhor aqui, que melhor resultou, tá? Então quem não tem as técnicas ainda de entrar na hidroginástica que tem problema cardíaco, eu já peço. Olha, vai procurar teu cardiologista, conversa com ele para ele iniciar uma reabilitação cardíaca fora da água primeiro, para depois entrar na água. Não pense que a água é mais tranquila, não. Tem vários estudos que mostraram que um nadador, ele gasta de 4 a 5 vezes mais do que uma própria corrida, né? Então um nadador que vai nadar à mesma distância, ele gasta muito, muito mais, tá bom? Então isso aqui foi uma comprovação que o gráfico não é ele nem há. Na piscina, quanto mais tempo é passando, mais gasto você vai tendo. Então realmente a piscina tem muito mais gasto energético e consumo de oxigênio em comparação no ambiente fora do aquático, tá? Bom, pessoal, eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Quem gostou já se inscreve no canal, ative o sininho, tá? E vou aproveitar aqui o gancho para dizer o seguinte. Gostou da qualidade? A gente tem aqui o plano de membros aqui do canal. Eu gosto muito do acesso a vídeos exclusivos. Eu acho que tem mais ou menos uns 180 pessoas, 187 na verdade, que tem acesso aos vídeos exclusivos. Esses vídeos aqui, eles estão no canal, lá na faixa do plano de membros. Você entra lá, você vai ter acesso a vídeos que não tem disponível para todo mundo aqui no canal. É só para quem é membro, tá? Não tem lugar nenhum na internet. É totalmente inédito você aprender a ver seus exames do coração, que tem que estar esperto. Cara, eu te oriento muitas coisas ali dentro, tá? Inclusive, tem um curso lá de como você vai vender, vai vencer a ansiedade, o toque e o transtorno de pânico. Tá muito bom. Ah, e o preço? Dois reais e noventa e nove centavos. É uma contribuição singela aqui porque eu tenho que pagar todo o material e tudo isso, tá? Então, fica ligado, se inscreve, ativa o sininho e seja membro. Um abraço.